Olá, estudante do sexto ano! Neste vídeo vamos falar de textos sagrados orais, especificamente de contação de história. Neste vídeo, os objetivos são analisar algumas histórias sagradas e algumas tradições, destacando seus princípios éticos e a importância da contação de história para a sociedade como um todo. Como é bom ouvir uma boa história na beira do fogão, na beira do fogo, onde os mais velhos, os pais, contam histórias do passado. Aposto que você conhece algumas. Mas qual a função das histórias? Será que tem uma função pedagógica, religiosa ou é só para distração? Qual a importância das histórias sagradas para as diferentes culturas? Vamos descobrir? A contação de história traz a sabedoria e o conhecimento dos povos em geral, mas os povos indígenas, até hoje, têm mantido sua sabedoria, seus conhecimentos por meio da contação de história. Por isso, para os povos nativos é fundamental o respeito aos mais velhos, que geralmente são responsáveis por contar histórias dos antepassados e aí perpetuam a sua tradição. Vamos conhecer uma história agora? Essa história está num livro chamado Meu Avô Apolinário, Mas eu chamo de todo Igarapé, um dia se junta ao Tapajó. Lembrando que Igarapé é um riozinho, Tapajó é um afluente do Amazona que vai para o oceano. Muito bem. Era uma vez, numa aldeia munduruku, nasceu Daniel, um indígena brasileiro. Daniel Munduruku. Aprendeu na escola, logo pequeno, a ter vergonha e raiva de ser indígena, porque todo mundo dizia que era selvagem e vagabundo. Quis ir para a cidade, morar na cidade, estudar na escola do branco. O avô ficou triste, porque o sagrado é a família para os povos indígenas, além da natureza e os ancestrais. Foi morar na cidade, mas sempre voltava a visitar o seu avô. Numa dessas visitas, o avô contava história na beira do fogo e dizia, O homem branco, quando morre, acredita que seu espírito vai caminhar entre as estrelas, por isso não respeita essa terra. Nós indígenas voltamos para a mãe primeira. O homem branco tenta resolver seus problemas brigando. A gente medita em silêncio, olhando para o nosso irmão, o fogo, o Tatá Porã, e descobrimos que aquilo nem era necessariamente um problema. Daniel cresceu, virou professor, teve seus filhos. Um dia, o filho estava desesperado, brigando, porque tinha acontecido alguma coisa, e ele dizia para o filho, filho, a vida é como um rio. Nossa vida é como um rio, tem a sua própria trajetória, se acalme. E aí ele começou a lembrar das histórias do seu avô, que dizia exatamente isso para ele. De repente, o filho muito nervoso, e ele tentando fazer o filho entender, filho, você tem que aceitar quem você é. E lembrou de uma história que seu avô contava para ele, que ninguém nunca vai ser feliz enquanto não aceitar quem é. Então, foi até a aldeia, encontrou o avô que estava doente na rede, e ele, vô, por favor, não morra, preciso do seu conhecimento, da sua sabedoria. O avô dele acalmou o seu neto e disse, meu filho, eu já tinha que ter me juntado à grande mãe há muito tempo, fiquei aqui esperando, porque eu sabia que um dia você ia voltar para a aldeia, assumir o teu lugar aqui como curandeiro, como pajé. E ele, desesperado, chacoalhava o seu avô, e o avô se despediu, voltando para a grande mãe com essas palavras. Disse, meu filho, só tem duas coisas importantes na vida. Primeira, nunca, jamais sofra por problemas pequenos. E a segunda e mais importante de todos, nossa vida é tão breve, tão curta, que todos os problemas são sempre pequenos. Então, essa é uma história da sabedoria indígena. Cada povo, cada cultura tem as suas histórias, mas, neste vídeo, nós aprendemos que a contação de história é uma das formas agradáveis e divertidas de se adquirir conhecimento, tendo contato com a sabedoria dos mais velhos, dos antepassados. Por meio dela, podemos aprender valores morais e éticos e conhecermos a própria história, a própria tradição. Bem, então, fica aqui a dica. Vamos ouvir os mais velhos, vamos aprender com eles, vamos retomar esse hábito saudável de ouvir histórias, sejam elas religiosas, populares, sejam elas folclóricas. Então, neste vídeo, falamos sobre textos sagrados orais e contação de história. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho